Vou traçar aqui uma reta com a minha régua. Então, vou traçar aqui uma reta. E agora, o objetivo vai ser criar uma outra reta que passe aqui por este ponto e seja paralela a esta. Para isso, eu vou utilizar aqui esta régua, o lápis e também vou utilizar aqui o meu compasso. Então, como é que nós vamos fazer isso? A primeira coisa a fazer é considerar aqui uma reta que passe por este ponto e que cruze esta reta. Agora, vou pegar aqui no meu compasso e vou criar aqui um pequeno arco. Ou seja, vou colocar aqui o bico do compasso aqui neste ponto de intersecção e vou criar aqui um pequeno arco. E agora, vou fazer exatamente o mesmo a partir deste ponto. Vou colocar ali o bico do compasso e vou traçar também aqui exatamente um arco exatamente com o mesmo raio. E agora, o que é que nós precisamos? O que nós precisamos é de criar aqui um ângulo que seja congruente com este, que tenha exatamente a mesma abertura. Para isso, eu vou pegar aqui no compasso e vou medir aqui esta distância. Vou medir a distância entre estes dois pontos onde este arco cruza estas duas retas. Então, tenho aqui este ponto, tenho aqui este. Então, o compasso agora tem esta abertura. Eu vou transferir esta distância aqui para cima. E já está. Este ponto de intersecção e aqui este ponto que inicialmente eu considerei, se eu traçar uma reta que passe por estes dois pontos, então ela vai ser paralela a esta. E como é que eu sei isso? Porque estas duas retas têm esta reta como uma reta transversal. E estes dois ângulos aqui são congruentes. Estes ângulos são ângulos correspondentes. Portanto, se eles são congruentes, se têm exatamente a mesma abertura, então estas duas retas são necessariamente paralelas.